Vamos lá, vamos ler aqui a palavra santa de Deus. Contra você, porém, tem o isto, você abandonou o seu primeiro amor. Jesus aqui, ele faz um apontamento à sua igreja. Deus, ele olha para aquela igreja através de uma mensagem que ele manda a João, que estava exilado na ilha de Patmos. Ele diz, João, a essa igreja aqui, específica, eu quero dizer uma coisa a elas. Eu quero dizer que eles se esqueceram, abandonaram, deixaram no meio do caminho. O primeiro amor. Amado, amada do Senhor Jesus. Eu quero hoje finalizar essa mensagem e falar sobre o arrependimento. Porque Jesus, ele fala aqui a essa igreja. Ele começa elogiando a igreja. A igreja de Éfeso. Você quer acompanhar na Bíblia? Se você quiser, eu vou abrir aqui em Apocalipse. Está lá no capítulo 2 essa carta. Ele diz, eu conheço as suas obras, conheço o seu trabalho árduo, conheço a sua perseverança. Se Jesus parasse por aí, a gente diria assim, nossa, que igreja que está indo bem. Essa igreja aí está trabalhando. É uma igreja viva, é uma igreja forte, é uma igreja perfeita. É uma igreja que está do jeitinho que Jesus quer. Mas aí Deus, ele continua aqui. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são. O que é que Deus disse aqui nessa palavra? Olha, vocês também estão defendendo a verdade, vocês estão combatendo a maldade, combatendo o pecado. Então Deus já disse aqui na palavra que eles estão trabalhando, eles estão combatendo o mal. Aí agora no versículo de número 3, ele fala sobre perseverança. Eles estavam lá insistentes, suportando os sofrimentos. Se você ler aqui, você vai ver que Deus, ele fala. Essa igreja aí está suportando os sofrimentos e não tem desfalecido. Pronto, só coisa boa, só elogio. Que maravilha. Só que no versículo de número 4, Deus, ele para e ele agora aponta uma coisa extremamente negativa. Em relação àquela igreja. Ele diz assim, agora eu tenho uma coisa contra você. É que vocês abandonaram o primeiro amor. No versículo 5, ele diz, lembre-se de onde caiu. Arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Veja, amado ou amada do Senhor. Eu quero aqui, em rápidas palavras, nós já vamos orar às 9, 9 um pouquinho. Mas eu quero aqui, em rápidas palavras, fazer um resumo do que nós falamos na segunda, na terça e na quarta. Para nós finalizarmos essa mensagem. Eu vejo que Deus aqui, ele está mostrando a sua igreja. E eu trago essa mensagem para mim e você traz para você aí. Sabe o que Deus está dizendo? Ele está dizendo assim, homem e igreja. Você está indo bem. Você está trabalhando. Você está se esforçando. Você está sendo perseverante. Você está combatendo a maldade. Você está combatendo o pecado. Vocês têm suportado até esse evangelho ser perseguido, melhor dizendo, por esse evangelho. Ou seja, diante de tudo, aparentemente, tudo está bem. Essa mensagem chega para a igreja do Senhor também nesses últimos dias. Deus, ele fala assim, olha. Quantos, aparentemente, servem a Deus? Quantos, quantos vivem uma vida até de acordo com a palavra de Deus? Quantos frequentam os cultos? São constantes na obra do Senhor? Quantos fazem isso tudo? Mas, não estão agradando o meu coração. Porque não estão fazendo como deveriam fazer. Não estão fazendo com a motivação correta. Não estão mais movidos pelo fogo do amor. Talvez até foi por um tempo, mas, no meio do caminho, esse amor, ele foi se esfriando. E hoje você se acostumou, se acostumou a estar nos cultos. Hoje, você pode ter se tornado um religioso, uma religiosa. E Deus, ele está mostrando aqui nessa palavra, ei. Você está cometendo um erro muito grande. Você abandonou o seu primeiro amor. E você precisa se arrepender. Amado, amado. É uma palavra que nos choca, porque ninguém quer estar enquadrado nisso. Mas, se você observar, se você refletir, se você parar, parar, pensar na forma com que você tem feito as coisas para Deus. Você vai entender o que Deus está falando com você nesta manhã. Você vai perceber que você está em falta com Deus. E hoje, Deus está chamando você que está em falta com Deus, para se arrepender. Para retornar àquele primeiro amor. Para viver uma verdadeira vida cristã e não uma vida cristã de aparência de religiosidade. Hoje, Ele quer te libertar da tua religiosidade. Você, que vive olhando tanto ao seu redor e se julgando até mais santo do que alguém. Porque você escolheu tal igreja. E tal igreja tem tal costume. Eu não sou contra os costumes das igrejas. Cada igreja tem o seu jeitinho de ser. Tem a igreja que tem um estilo. Tem uma igreja que tem outra. Igreja não. Congregação, que igreja é uma só. Denominação. Uma denominação tem aquele estilo. Outra denominação tem um outro jeito de ser. Algumas denominações cantam muito, adoram muito. Outras denominações é uma hora e meia de palavra, minha irmã. E canta um e no dois. Algumas denominações são mais conservadoras naquele sentido. E eu não sou contra nada disso. Eu sou contra achar que a A, a B e a C é a mais santa do que a D, a E e a F. Eu sou contra quando o irmão da denominação A diz a minha igreja é mais santa porque a minha igreja não pode nada. E lá pode tudo. Religiosidade. 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 Ah, porque essa é a igreja que vai para o céu. Porque a roupa da minha igreja é assim. Porque na igreja tal, a igreja pode isso. Na minha não pode. Então a minha é melhor. Porque na minha igreja é uma hora e meia de palavra. E lá não é assim. Então a minha é melhor. Aleluia. Aleluia. Religiosidade. Religiosidade. Eu sou mais crente que fulano porque eu vou para a escola dominical, para o evangelismo à tarde e para o culto de noite no domingo. Na segunda-feira eu estou no culto de doutrina. Na terça-feira eu estou no culto de oração. Na quarta-feira eu estou no culto de libertação. Na quinta-feira eu estou nisso e tal. E eu estou no culto dos jovens. E eu ajudo os pobres. E eu faço isso. E eu faço aquilo. Ei! Olha para dentro de você. Você está fazendo isso tudo para quê? O que é que está lá dentro do teu coração? Está fazendo por amor? Está fazendo com graça de Deus? Você ama a Jesus verdadeiramente ou você faz isso porque você se acostumou a fazer? Por tradição? Por religiosidade? Por achar que você precisa cada dia mais segurar isso tudo para ser uma pessoa melhor? E eu digo uma coisa aqui. Quanto mais a gente se prostra à religiosidade, a essas tradições, mais a gente se esquece da verdade, do genuíno evangelho. Menos a gente ama, menos a gente perdoa, menos a gente pratica o amor verdadeiro de Deus. Porque a gente está achando que está tão bem. Eu sou tão crente porque eu uso esse tipo de roupa. Eu sou tão crente porque eu não faço isso, não faço aquilo. Que eu nem amo mais, que eu nem perdoo mais. Meu Deus. Meu Deus do céu. Aí Deus olha e diz, realmente, você está aparentemente bem, mas você não está bem. Aqui você precisa até se arrepender. Você precisa mudar os seus caminhos. Você está agindo como um fariseu. Um fariseu. Amado, amada, a gente começa a se lembrar de um monte de gente. Lembre-se de você nesse momento. Eu quero que você traga isso para você, porque você também precisa mudar muita coisa. Eu também estou aqui me lembrando de um monte de gente. É porque é assim, tem hora que a palavra, ela vem dura, ela vem com tudo e a gente quer lembrar do pecado dos outros. Eu não sou diferente não, viu? E aqui, às vezes, a gente até cita. Claro, sem citar os nomes. Cita um caso ali, um caso ali, um caso lá. Um escândalo ali, um escândalo lá. Mas eu queria que você olhasse para você, Senhor. Será que eu estou me comportando assim e não estou percebendo? Porque Deus está fazendo isso de acordo com a sua palavra. Você pode estar agindo como um sepulcro caiado. Você pode estar sendo esse sepulcro caiado. Por fora está pintadinho. Mas por dentro não está bem, está fedendo. Por que você está fazendo? Qual é o seu interesse? Porque sua mãe lhe ensinou. Seu pai, você se acostumou para os cultos? Seu pastor diz que você agora tem um compromisso, você tem que ir. E aí você está indo, emburrado, amarrado. Meu Deus do céu, que agonia. Eita! Parece que é um fardo que você está levando. Jesus hoje está te chamando para se assentar à mesa dele, para o banquete. E quando você compreender que o evangelho não é um fardo, mas é um banquete. Aleluia! Você vai viver este primeiro amor. Sabe por que eu estou falando sobre banquete? Porque Jesus um dia, ele fala nessa ilustração. Ele diz que um homem preparou uma festa. E quando aquele homem preparou uma festa e um banquete, ele mandou chamar os seus convidados. Aí ele diz assim ao seu empregado, vai lá, o banquete está pronto, do bom e do melhor. Vai chamar os meus convidados. Aí o servo corre e chama o convidado. Olha, a festa começou, o patrão mandou te chamar. Aí o convidado primeiro faz, olha, eu comprei ali um campo e eu vou lá olhar o meu campo. Não vai dar para ir para a festa não. Aí o servo faz, ok, vai lá no outro convidado. Convidado dois. O dono da festa está mandando chamar você. O convidado dois faz, olha, eu comprei um monte de boi e eu estou indo lá experimentar os meus bois. Não vai dar para ir para a festa. O servo corre no convidado três. Convidado três! A festa está preparada, homem. O banquete está posto. Vamos lá participar da festa, se assentar no banquete de honra. Aí o convidado três diz, eu não posso. Eu casei recentemente. Então não vai dar para ir para essa festa. A Bíblia diz que o dono da festa ficou enfurecido. E aí ele diz, eles não quiseram vir não? Então sai no meio da rua aí. Chama os coxos, chama os aleijados, chama os cegos, chama os mendigos. Vai chamando quem estiver pela frente e traz para a minha festa. E eu vou dizer uma coisa. Esses meus convidados que não quiseram vir para a minha festa, infelizmente, que eles não venham nunca mais. Que nunca mais eu abro a porta da minha casa para eles. Você está entendendo que Deus está falando com você hoje? Que Ele te convida para essa festa. Ele te convida para este banquete. Esse banquete está aberto para você. Você vai se alimentar. Vai viver uma vida de fartura. Fartura de alegria, de gozo, de presença, de provisão de Deus. Mas que algumas vezes a gente simplesmente faz assim. Ah, eu não posso porque essa semana eu tenho que trabalhar muito. Deus faz assim. Clarissa, senta aqui porque você vai se alimentar da comida do céu. E você vai ser diferente. Aleluia. E eu digo, ah Senhor, essa semana não dá porque eu tenho uma carga excessiva de trabalho. E eu preciso da conta. Você está entendendo que Deus, Ele te chama para fazer algo mais. Para viver esta vida de intimidade. Ei, Ele quer falar face a face com você. Ele quer te olhar nos olhos. Ele quer falar o teu nome no teu quarto. Ele, você, você e ele. Aleluia. E você diz, ah Senhor, não dá porque eu não tenho tempo para isso. Eu tenho tempo para deixar a minha caixa de e-mail checada. Eu tenho tempo para responder todos os meus amigos no WhatsApp. Porque eu não posso deixar ninguém esperando, Deus. Eu tenho tempo para cuidar dos meus filhos. Para cuidar da minha casa. Para lamber o chão da minha casa. Eu tenho tempo também para as atividades de lazer com a minha família. Porque a minha família não pode ficar sem lazer. Ah, Deus, eu tenho tempo até de ir para o culto. Eu tenho tempo de participar do ciclo de oração. Eu tenho tempo de ajudar os pobres. Eu tenho tempo de ir lá, subir numa tribuna. Na Assembleia Legislativa de Pernambuco. Preparar um discurso e botar para quebrar. Eu tenho tempo para tudo, Deus. Mas para ti eu não tenho tempo. Escuta Deus falando com você nessa manhã. Aleluia. Ele está dizendo, filha, filho. Acorda. Eu tenho um negócio contra você. Eu tenho uma coisa contra ti. Contra ti. É que você deixou o seu primeiro amor. Eu não quero ver você fazendo nada por obrigação. Eu não quero ver você fazendo nada por costume, por religiosidade, por tradicionalismo. Eu não quero ver você agindo dessa forma. Eu quero você com brilho nos olhos. Eu quero ver a chama ardente do teu coração. Oh, aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 ale foi apaixonado por Cristo, quem sabe um dia você vivia e fazia esse amor ardia no teu coração e você era movido por esse amor, mas hoje você percebe que isso se acabou ou que precisa melhorar muito, glória a Deus se você percebe que precisa melhorar muito, glória a Deus por isso, porque a gente identificou o erro, eu preciso melhorar muito, você também precisa melhorar muito, aí você diz assim, ok, eu já entendi que Deus quer maior intimidade comigo, eu já entendi que ele quer me chamar pelo nome, que ele quer me ver com brilho nos olhos, que ele quer que eu feche a porta do meu quarto e dedique um tempo para ele, ele, eu, eu e ele, eu já entendi irmão, você está pregando essa palavra aí, essa palavra é para mim, eu entendi que tudo que Deus quer fazer através de mim, eu preciso estar na presença dele, agora porquê, porquê eu estou nessa situação, porquê eu aos poucos deixei esse amor se esfriar, algumas coisas que me chamaram a atenção, falta de profundidade na vida espiritual, raiz que não é criada, diga assim, eu preciso criar raiz, eu preciso criar raiz, tem muitos que são como uma planta, até bonita e viçosa, mas a raiz não está profunda, estão vivendo o evangelho, são frequentes, são assíduos na casa de Deus, podem até nem ser tão frequentes na casa de Deus, mas até meditam na palavra, até amam a palavra, até vivem uma vida correta, sim, Deus fala isso com esse povo, mas não tem raiz, não tem intimidade, não tem momentos diários com Deus, onde se alimenta, é um cristão raquítico e planta sem raiz, quando vem um vento forte ela voa, você pode voar nesse vento, Deus está falando com você hoje, esse vento pode te levar para bem longe, aí acabou para você, aleluia, é por isso que Ele está te alertando, minha filha, bora criar raiz, vem o sol quente, a planta não aguenta, porque a planta, ela tem que ter raiz, quando o sol quente e valendo vier, se a plantinha não tiver com a sua raiz lá aprofundada, para ir lá e puxar a energia da terra, puxar nutrientes, puxar água lá da terra, ela vai morrer, aleluia, cria raiz, falta de profundidade na vida espiritual, é aquele cristão que só molha os pés, mas não mergulha, Deus te chama para mergulhar, você está entendendo? Para viver o verdadeiro evangelho, não apenas o evangelho que lhe ensinaram do Deus, Criador dos céus e da terra, isso tudo o diabo já sabe, ele é crente também, Deus Criador, Deus que cura, o Deus lá de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Esté, do Antigo Testamento, o Jesus que desceu a cruz, que morreu para a remissão dos nossos pecados, ao terceiro dia ressuscitou, e aí chegaram os homens e continuaram pregando esse evangelho e foram perseguidos, alguns morreram para que hoje o evangelho chegasse, amém, acabou, a minha vida espiritual é essa, amado Deus está dizendo, sai desse negócio, eu quero algo tão maior contigo, eu quero te dar visão para você enxergar o que ninguém nesta terra, enxerga, aleluia, aleluia, quando você tiver raiz, quando você aprofundar suas raízes, palavras de bênção sairão da tua boca, palavras proféticas que vão impactar essa geração, que vão impactar os teus filhos e os filhos dos teus filhos, quando você criar raiz, você vai ser cheio, transbordante do Espírito Santo, aleluia, 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 outra coisa que a gente percebe são as distrações, as distrações que nos fazem tirar o foco do que Deus quer para a gente, que distrações são essas, muitos se distraem com o seu trabalho, ai irmã, mas todo mundo precisa trabalhar, claro, trabalhe, mas tudo na nossa vida, nós precisamos fazer com equilíbrio, conheço muitos casamentos destruídos por conta do trabalho, muitos maridos que não souberam administrar o seu trabalho, mulheres também, e fizeram disso, não a bênção, porque trabalho é bênção, fizeram do seu trabalho uma maldição, se distraíram com isso, esqueceram da esposa, esqueceram dos filhos, esqueceram do esposo, e o casamento se acabou, a família se destruiu, muitos se perdem no meio do caminho e abandonam o primeiro amor, porque não tem mais tempo para Deus, tem tempo para o celular, tem tempo para o WhatsApp, para o Facebook, para a TV, para a novela, para filme, para tudo, e até para a obra de Deus, mas não tem tempo para Deus, escute, você pode ter tempo para a obra de Deus, mas pode não ter tempo para Deus, e aí que está o perigo, e aí esse é o alerta que Deus faz, na igreja de Éfeso, ei, vocês estão tendo tempo para a minha obra, mas não tem tempo para mim, aleluia, 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 ai Deus, ele fala aqui na sua palavra, deixa eu achar aqui o versículo para a gente finalizar, ele fala agora sobre o arrependimento, arrependimento para aqueles que são religiosos, para aqueles que são zelosos pela doutrina, perseverantes, mas que perderam o amor, achei, deixando o primeiro amor no caminho, Deus ele diz, é, você caiu, você pode estar caído sem perceber, eu posso estar caída sem perceber, mas Deus ele alerta a gente na sua palavra, ei, é tempo de se levantar, é um pecado, e pecado necessita de arrependimento, pecado necessita de mudança de rota, não é assim que acontece quando a gente se converte para Jesus, a gente está indo para o caminho, e a gente muda a rota, a gente vai para outro caminho, Jesus ele não faz assim, Clarissa tu está pecando, te vira, não, ele diz, Clarissa tu está pecando, mas eu tenho um caminho para ti, que bom que Jesus tem um caminho para a gente, a gente só precisa decidir seguir o caminho que ele tem para a gente, aí Jesus diz assim, ei minha igreja de Éfas, o que eu tanto amo, filha amada minha que eu tanto amo, eu tenho uma saída para você meu filho, é o arrependimento, é você voltar de onde errou, voltar de onde começou, o arrependimento na Bíblia, ele está ligado a esta conversão, é a metanoia, sabe o que é isso? É a conversão da mente, aleluia, a transformação, é quando eu compreendo, eita eu errei, meu caminho está errado, meu caminho está errado, eu tenho que voltar para o caminho que Deus estabeleceu para a minha vida, agora não é Deus que vai me puxar pela camisa e dizer vai, não, sou eu quem decido, porque ele me dá a liberdade de escolher, Deus ele me dá o livre arbítrio, e ele diz assim, olha aquele que tem ouvido para ouvir, ouça, lembre-se de onde você caiu, ou seja, comece agora a refletir Senhor, onde eu estou errando, nós vamos orar agora, Senhor, o que é que eu estou fazendo agora, como eu estou fazendo, com que motivação eu estou fazendo, e onde eu preciso melhorar, aleluia, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus, e arrependa-se, ou seja, é mudar a mente, mudar a conduta, mudar o comportamento, se eu não tenho vida com Deus, eu preciso começar a ter, aleluia, eu preciso parar de ficar contando apenas os testemunhos dos outros para contar os meus, eu preciso parar de contar a revelação dos outros para contar as coisas que Deus me revela, eu preciso parar de contar tudo sobre todo mundo e falar das experiências que eu tenho com Deus, e se eu quiser que isso aconteça, eu preciso mudar o meu comportamento para com Deus, e isso começa com o arrependimento, é quando eu estou consciente de que para a minha vida ser uma vida cristã autêntica e não de costume, não de religiosidade, eu preciso mudar, e olha o perigo, olha o perigo, aí o Senhor ele diz assim, se não, eu removerei do seu lugar o teu candelabro, se não te arrependeres, aleluia, Deus está dizendo assim, eu vou te retirar a tua luz, meu Deus, meu Deus, o candelabro, ele dava luz no lugar da adoração, no tabernáculo onde o líder dos sacerdotes, ele ia ter o momento dele com Deus, apresentar os pecados do povo e pedir o perdão de Deus, porque antigamente ninguém podia falar com Deus, era só o sacerdote, o sumo sacerdote que era o pastor presidente da época, ele entrava e ia falar com Deus pelo povo, e lá tinha um candelabro que dava luz àquele ambiente do tabernáculo, aí amado, amada, Deus, ele fala assim, olha, igreja de Éfeso, Clarissa, Francisco, Rosa, Ana Paula, se você não se arrepender de estar vivendo essa vida religiosa, eu vou tirar a luz de você, eu retirarei de ti, removerei do seu lugar o teu candelabro, essa igreja estava no risco de perder a sua luz, a igreja perdeu o amor, e em breve Deus está dizendo assim, em breve vocês vão perder a luz, se vocês continuarem assim, aleluia, muitos não terminam, porque no meio do caminho perdem o amor, depois perdem a luz, meu Deus, então se eu estou perdendo o amor, eu estou correndo o risco de perder a luz, e se eu perder a luz, eu vou voltar para a escuridão, e eu não quero perder a escuridão, eu não quero viver na escuridão, perdão, eu não quero viver na escuridão, porque essa luz do candelabro, aleluia, ela ilumina os meus caminhos, e essa luz, ela é um impacto nesta terra, se eu perder a luz, eu vou ser igual aos outros, é tempo de mudar, é tempo de se arrepender, aleluia, aleluia, eu não quero perder a luz, é por isso que muitas pessoas, até falam do evangelho, mas não transmitem esse impacto da luz, porque perderam o primeiro amor, meu Deus, tenha misericórdia de nós, essa palavra me dói, fica falando, 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 ei, quem sabe você fala tanto desse evangelho, mas você não vive a sua essência, é por isso que a tua palavra é tão vazia, não tem pacto, não tem luz. meu Deus do céu, nós somos a luz dessa terra, aí o Senhor está dizendo aqui, olha, vocês deixaram o primeiro amor, vocês vão perder a luz também, aleluia, quantas vezes a gente, a gente fala tanto, mas está vazio, porque não tem amor, a Bíblia diz que sem amor, ou seja, sem a verdadeira motivação, que é o amor, e quando Jesus fala que é abandonar o primeiro amor, sem isso amado, eu posso dar a minha vida por amor, por amor não, posso dar a minha vida pelo evangelho, né, ou quem sabe dizer que é por amor o evangelho, eu dou a minha vida, eu vou ser um mártir do evangelho, mas se eu tiver abandonado o primeiro amor, se eu estiver fazendo isso por qualquer outra motivação, eu estou acabada, aí Deus fala na palavra, sem amor, nada disso me aproveitaria, você pode morrer por esse evangelho, se você não tiver amor, não tem proveito, e é por isso que Deus está fazendo, pá, bora mudar esse negócio, se não retirarei de ti, o teu candelabro, a luz de Deus se perde também, mas ele faz uma promessa a quem se arrepende, a quem volta, aí ele diz assim, ao vencedor, eu darei o direito de comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus, aleluia, tem recompensa filho, tem recompensa filha, e seu amor de Deus revelado a ti, revelado a mim, revelado a minha família, é Deus dizendo, olha, nós vamos fazer muitas coisas boas juntos, aleluia, eu quero fazer tanta coisa por ti, minha filha, olha Deus falando contigo nesta manhã, ele está dizendo, meu filho, eu quero fazer tanta coisa boa por ti, aleluia, escolhe, escolhe, pois está na minha presença, escolhe estar vivendo esta vida, sentado a minha mesa, comendo do meu banquete, porque tem abundância devida para você nesta terra, oh louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus, mudança, depende de você, é você quem decide, é você quem diz, vai ser assim, é você quem diz, a partir de agora eu vou mudar isso, a partir de agora eu vou desligar mais o meu celular e se ligar mais no céu, a partir de agora eu vou diminuir a minha carga de trabalho, porque eu sei que o que eu fazia em oito horas, o que eu fazia em doze horas, eu vou fazer em oito, o que eu fazia em quatro horas, eu vou fazer em duas, porque o Espírito Santo há de me ensinar, quando eu começar a viver esta vida, sentado na mesa, comendo do banquete de Deus. Aleluia, 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 Deus está falando com os crentes nessa manhã, acorda, filho acorda, acorda, você vai comer do banho do melhor, para de ficar querendo comer bolacha seca e café o tempo todo, tem banquete, tem banquete, tem banquete, tem banquete no céu, isso é o amor de Deus, é Ele falando contigo, é Ele te ensinando verdades, aleluia, religiosidade, aparência, tradição nos afastam do Senhor, nos afastam da presença.